Oi pessoal, meu nome é Natália, faço parte da equipe distrital da comissão de treinamentos e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o Brand Center. Para quem não conhece o Brand Center, ele é uma ferramenta que fica disponível no MyRotary, então todo o Rotaract, toda a família rotária tem essa ferramenta disponível para usar e basicamente ela ajuda muito para quem fica responsável com a imagem pública do clube. Então no Brand Center é onde a gente consegue gerar os logos do nosso clube, consegue pegar os logos da gestão atual, então é uma ferramenta bem importante para a gente fazer a marca do Rotary chegar mais longe. Então o objetivo aqui desse vídeo é mostrar para vocês um pouco da ferramenta e também como que vocês conseguem gerar esses logos, como que vocês conseguem baixar para assim vocês utilizarem dentro das artes, das divulgações que a gente pode fazer aí nas redes sociais. Vamos lá! Então aqui de maneira bem objetiva, como é que a gente chega no Brand Center? Aqui no Google, se a gente digitar Brand Center Rotary, o primeiro link ele já vai direcionar para a ferramenta, para a página inicial, digamos assim, do Brand Center. Então aqui fala um pouco sobre a marca do Rotary, tem alguns arquivos já disponíveis, alguns materiais que ajudam a gente em relação a essa questão da marca do Rotary e também tem alguns modelos, e aqui a gente já pode ver que a gente tem criar logotipos. E aqui embaixo, os principais modelos, então logo de Rotary Club, modelo de post para Facebook, folheto, então já tem alguns materiais em que a gente pode apenas já utilizar aqui, não precisa ficar pensando muito, talvez criar alguma coisa, a gente já tem materiais prontos, tá? Então vamos aqui em criar logotipos. E aqui ele já traz algumas ramificações dentro do Brand Center, então tem a parte de logos, aqui ele mostra a parte de materiais. Seguindo aqui para os logos, a gente tem cria um logo para o seu clube, distrito ou zona, cria um logo para o seu Interact, cria um logo para o seu Rotaract. A gente vai aqui em Rotaract. Aqui ele já traz alguns modelos, então tanto o logo do Rotaract, que é o que a gente está mais acostumado, que é esse daqui, que tem o Rotaract, a roda rotária e o nome do clube, embaixo, e também esse logo combinado, que é o logo do Rotaract, mais um texto que você pode escrever ali, alguma coisa relacionada a um programa ou um evento que vai usar esse logo. A princípio a gente vai nesse daqui, que é o logo padrão do Rotaract, e em criar. Beleza, agora já apareceu, e aqui é muito fácil, é bem tranquilo. A gente tem o modelo, então aqui ele vai dando um preview de como está ficando o seu logo, e aqui as configurações que você pode usar. Então, primeiro, logo, e aí você tem a opção de regular e simplificado. O que é o simplificado? O simplificado, ele deixa a roda aqui, rotária, sem o texto. Então, deixa de fato mais simples. Ou o padrão, vamos colocar assim, que é o que é escrito Rotary Internacional. Nesse exemplo aqui, eu vou deixar o simplificado, e aqui a gente tem a parte de cor. Então, aqui no Brand Center, a gente já consegue também baixar os logos nas outras três cores que temos disponível. Então, o rosa, que é o padrão, o branco, que o fundo fica cinza aí pra ficar mais fácil de visualizar, e o preto. Então, a gente já consegue baixar as três cores pra ajudar a gente quando tá fazendo alguma arte que tem um fundo branco. Então, não dá pra usar o próprio branco, ou tem alguma arte com fundo rosa. Então, eu não vou usar o rosa. Então, pra conseguir ajudar a dar aquele contraste. Eu vou deixar o rosa também. E aqui embaixo, tem a parte de alinhamento. Então, é onde o texto em si vai ficar alinhado. Então, a opção que tá aqui é abaixo do logo. A gente tem a opção acima do logo. E também a opção de ter um texto, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou deixar também igual do meu clube, por exemplo, que eu vou usar aqui de exemplo pra gerar o logo. E embaixo a gente tem o campo de texto, que é onde a gente vai colocar o texto que a gente quer. Então, aqui tá até descrito. Você pode colocar o nome do seu clube, o número do distrito, ou a sua zona. Aqui eu vou colocar. Otarate Clube de Itacoa, que é o meu clube. Aqui embaixo, vê que o preview já deu certinho assim. Se você quiser mudar alguma coisa. Ah, não, preferi, quero colocar o simplificado. Você vem aqui e coloca. Então, dá pra ir mexendo. Regular. Aqui tem a opção de baixar. Então, você escolhe entre PDF, JPG ou PNG. Normalmente, quando a gente tá no cargo de IP, a gente acaba preferindo que as imagens, elas sejam no formato PNG. Mas aqui tá disponível os três formatos. Clicando aqui em PNG, ele dá a mensagenzinha de que ele vai começar o download e daqui a pouco a gente já tem a imagem baixada pra ser utilizada. Colocar aqui pra abrir. E é isso. Aqui a gente já tem o logo. O fundo é transparente. Então, aqui, né? O computador, ele coloca um cinzinho aqui atrás. Mas o logo, ele já vem transparente. Então, a gente consegue utilizar nas artes tranquilamente. Agora, falando sobre o lema. Como que a gente baixa os logos do lema atual. Então, aqui a gente tá na página inicial de novo, do Brand Center. Ao invés de em modelos, como a gente fez pra gerar o nosso logo do clube, a gente clica aqui em downloads. Baixe logotipos e artes gráficas do Rotary. Aqui a gente vai encontrar os logos da gestão. Então, aqui a gente tem logotipos do Rotary. E aqui embaixo a gente tem lema presidencial. E aqui ele já traz pra gente o lema da gestão atual. Então, a gente pode baixar um zip, que vem um compilado de vários formatos do lema, de várias cores, algumas disposições do lema diferentes. Então, ele ou na horizontal ou ele na vertical. E também a gente tem um manual de diretrizes de como usar a parte do lema. Então, assim, se você é de IP, eu indico muito que você tenha um mínimo ali de noção do que que tá descrito aqui na diretriz, pra gente não usar o logo de alguma maneira que não seja legal aqui da visão do Rotary International, tá? Aqui clicando no zip, pra baixar o zip. Vou mostrar pra vocês o que que vem dentro desse zip aqui. Então, beleza. Deixa eu colocar em um tamanho maior. Então, aqui a gente tem o zip e vem duas pastinhas. As pastas, elas são um pouco... Tem bastante hierarquia de pasta aqui, Mas, no resumo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um PNG e um outro formato de arquivo, que eu acredito que seja uma qualidade maior pra usar em casos específicos. Então, aqui esse primeiro exemplo, ele tá na horizontal. As cores, tá colorido, né, no caso. A gente também vai ter o exemplo na vertical. Voltando um pouco mais, a gente tem o mesmo esquema de separação de horizontal e vertical. Aqui deve ter alguma leve mudança referente à cor. Não sei dizer pra vocês. E aqui a gente tem a questão do logo, né, do lema em branco e em preto. E aí também na mesma questão da disposição. Então, ele na horizontal, que não vai dar pra ver, deixa eu abrir o preto que fica mais fácil. Ele na horizontal e o lema também na vertical. Então, aqui a gente consegue utilizar ele em várias artes, de várias formas. Então, acho que finalizamos essa parte do lema. Agora, eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre o documento referente às diretrizes. Então, o que vai ter em resumo dentro dessa diretriz? É um pouco de como pode ser utilizado, que são os links que, os ícones, né, que eu mostrei ali pra vocês. Então, usado na vertical ou na horizontal. Também tem a possibilidade de você utilizar ele combinado. Então, escrito Rotaract, Rotar Interact. Então, também tem essa possibilidade. Aqui tem falando das cores. Então, putz, eu quero fazer uma arte em que tenha... A cor tem a ver com o lema. Então, eles dispõem aqui pra gente qual que são os códigos das cores. Pra realmente ficar bem na cor do lema. E aqui tem uma parte bem legal, que é falando sobre o uso incorreto. Então, o que o Rotar International não indica que seja feito com o lema, né? Então, mudando a cor, a fonte, colocando borda, esse tipo de coisa. Até mesmo trocando as cores. Então, eles não indicam. É considerado um uso incorreto. E, basicamente, é isso que a gente tem aqui no Brand. Então, é um material bem curtinho. Eu acho que vale muito a pena pra quem, principalmente, é de IP ou quer ser. É bem legal de ter isso em mente. O documento em si, ele muda toda a gestão. Esse aqui é o da gestão 23, 24. Mas as regras, elas costumam ser as mesmas, tá? Então, é um documento bem interessante. Uma outra parte, muito importante pra gente conhecer do Brand Center, é a parte de banco de imagens. Então, por exemplo, você quer alguma imagem sobre alguma campanha específica do Rotary, por exemplo, da Polio, ou alguma imagem que simbolize o Interact, o Heal, algo nesse sentido. Aqui no Brand Center, a gente também tem um banco de imagens onde a gente pode usar essas fotos, porque elas já estão liberadas ali pra uso referente a direitos autorais. Então, a gente consegue baixar essas fotos aqui pelos downloads. Ver todos. E aqui a gente tem a parte de imagens, vídeos e áudios. Então, por exemplo, eu quero uma foto que seja referente à campanha da Polio. Então, aqui ele direciona pra esse banco de imagens, já filtrando por Polio. E aqui ele já traz todas as imagens que a gente pode utilizar. Então, vocês podem ver que são imagens com alta qualidade. Então, tem imagens e tem vídeos. É uma parte bem interessante aqui do Brand Center. Por exemplo, eu quero agora outra causa. Então, tirei aqui o filtro de Polio e eu vou colocar algum outro filtro pra gente ver aqui, por exemplo, fornecimento de água limpa. E aqui a gente já tem um banco de imagens já super de qualidade referente a esse assunto. Então, eu não sei se todo mundo conhece, provavelmente não, mas é uma parte bem interessante do Brand Center pra gente usar nas nossas postagens. Às vezes a gente quer fazer um carrossel falando de um assunto e precisa de imagens de boa qualidade. E várias imagens que remetam ao mesmo assunto. Então, o Brand Center, ele super ajuda aqui nessa parte. E por último, mas não menos importante, ainda falando sobre o banco de imagens, a gente também tem uma parte pra conteúdo para reuniões. Então, aqui não é muito atrelado à parte de IP. Então, outros cargos, outras pessoas interessadas dentro do clube aqui também pode achar materiais bem interessantes nessa parte. Então, o objetivo dessa área é ter conteúdo pra você apresentar dentro do seu clube ou até mesmo fora. Então, já tem alguns vídeos como um esquema de promoção, como se fosse uma propaganda falando sobre cada assunto importante pro rótere. Então, tem um vídeo falando sobre vacina, tem um vídeo falando sobre a questão dos refugiados, o que mais? Tem aqui também falando sobre serviços humanitários. Então, são conteúdos mesmo que a gente pode só utilizar. Tem um aqui falando sobre o e-clube. Então, por exemplo, putz, meu clube não faz a menor ideia do que é um e-club, então, já tem um vídeo aqui pronto. Então, eu só preciso baixar ou usar aqui mesmo pelo Chrome, né? Então, são facilidades que a gente tem aqui dentro do Brand Center que não é todo mundo que conhece. Eu, particularmente, dei uma explorada aqui mais a fundo nesses últimos dias e achei essa parte aqui muito interessante, tá? Então, vamos utilizar, que são vídeos de qualidade, a gente pode ver que são gravados numa qualidade muito boa. Então, é só usar, né? Vamos aproveitar esses conteúdos. Outros materiais que a gente tem disponíveis aqui dentro do Brand Center também são materiais como se fossem panfletos, algo visual, assim, pra gente utilizar também nas nossas redes sociais. Então, se a gente entra aqui em Downloads, certo? E aqui na parte de Materiais Promocionais, a gente tem recursos para clubes e associados. Clicando aqui, a gente vai pra aquela mesma página que a gente já viu nos outros vídeos e aqui a gente tem alguns conteúdos. Então, a gente tem plano de fundo pra gravação, pra reuniões online. A gente tem alguns panfletos, né? Banners, no caso aqui, já montados sobre algum tema específico. Aqui tem alguns folhetos falando sobre Rotary. A gente também tem alguns materiais voltados pro Rotaract. Então, por exemplo, aqui embaixo tem um plano de fundo do Rotaract, também pra usar em reuniões virtuais. A gente tem um modelo de PowerPoint também pro Rotaract. Então, eu quero apresentar algum material, alguma ideia pra algum patrocinador ou algo assim. A gente tem também um material em PowerPoint pra utilizar. Um outro ponto que a gente também tem aqui é em modelos. A gente tem modelos de post para Facebook. Então, eu vou abrir aqui. Aqui a gente tem um exemplo de modelo pra post de Facebook com um tema ali de pessoas em ação. Aqui ele tem um modelo. Então, você clicando em criar, você pode colocar mais coisas dentro desse modelo. É um pouco parecido com a plataforma que a gente viu pra gerar o logo, tá? Então, aqui ele mostra o preview, igual a gente viu também lá no logo, né? Ele tem as separações entre a imagem em si, que fica atrás. E aí, já é meio que como se fosse uma plataforma pra você também editar. Eu posso colocar aqui uma foto que eu queira. Então, eu peguei outra foto do banco de imagens ali e eu quero usar ela. Então, eu consigo fazer o upload dessa foto e usar ela aqui. Eu consigo escolher ali algumas palavras-chave referente ao Rotary. Então, pra substituir, por exemplo, nessa palavra maior que tem aqui no meio. E aí, nesse caso, ele já tá substituindo também a imagem com uma relação entre a palavra que a gente tá escolhendo. Aqui embaixo, a gente pode colocar, né? A imagem, como eu falei. Ali ele tá usando imagens do próprio site aqui do Rotary, do próprio banco de imagens. E aí, a gente pode cortar ou redimensionar. Putz, pra mim tá ótimo. Ficou ótimo assim. Assim, quero só baixar. Mesmo esquema. A gente tem ali a possibilidade de baixar via JPG ou PNG. Aqui ainda, em modelos, a gente tem a parte de folheto. E assim, a gente tá vendo bastante a questão do Rotary, né? Então, vou aqui, clico em folheto, o logo que tá ali é o logo do Rotary. Poxa, eu queria que fosse o logo do Rotaract. Eu quero que vocês tenham em mente que isso aqui são modelos. Então, muitas vezes a gente tá sem ideia ali sobre como montar, como apresentar uma ideia. E aí, aqui a gente já tem algumas coisas prontas. Então, putz, por mais que aqui tenha o logo do Rotary, você pode pegar e olhar e falar assim, caramba, esse folheto é interessante. E aí, você consegue usar esse modelo, só que colocando o logo, por exemplo, do Rotaract, tá? Então, aqui também consegue fazer algumas edições referente ao conteúdo, referente à imagem. E, basicamente, é isso. Aqui também, na parte de downloads do Brand Center, a gente tem outros materiais que eu vou só recomendar que vocês deem uma olhada, que é, a princípio, imagens, vídeos e áudios sobre algumas ações, alguns eventos muito importantes aqui para o Rotary. Então, a gente já tem algumas coisas prontas que a gente consegue utilizar. Então, falando sobre apoio, sobre as pessoas em ação, quais são as nossas causas. Então, já tem alguns materiais prontos, a gente pode utilizar em algum tipo de divulgação que a gente queira, algo nesse sentido. A gente também tem materiais promocionais, então, banners, posters, folhetos, que a gente também pode usar. Tem aqui também, de novo, sobre apoio. Então, por exemplo, quero falar em algum lugar sobre apoio. Aqui no Brand Center, a gente já tem um material que a gente pode utilizar. Aqui embaixo, a gente também tem um link direcionando para caso você queira o logotipo da Fundação Rotária. Então, clicando aqui, ele leva para essa outra página, aonde você consegue, aqui embaixo, fazer o download dos materiais. Então, guia de referência sobre a imagem da Fundação Rotária, o próprio link para você baixar o logotipo. E aqui também um modelo de cartão de bolso. Então, aqui também tem outros materiais que a gente pode utilizar. Aqui, desse lado, a gente também tem um modelo de diretriz. modelo de diretriz, não, né? A diretriz sobre o uso dos logos e das artes. Então, aqui ele explica um pouquinho. Aqui a gente tem uma indicação até de um curso para saber sobre o logo do Rotary. E aqui embaixo, os demais logos que a gente pode também utilizar. Então, o logo combinado, como eu já mostrei, a parte da Roda Rotária, o logo da campanha da Polio e também os ícones das áreas de enfoque. Então, por exemplo, quero fazer uma apresentação para o meu clube sobre as áreas de enfoque. Então, tem os ícones para conseguir representar visualmente essas áreas. Aqui o site do Brand Center, ele é bem completo. Eu passei só por duas partes aqui, duas abas, e nem passei pelas abas completas aqui. Então, eu acho bem interessante a gente conhecer sobre essa ferramenta que é tão fácil de usar. Acho que a palavra é fácil. Agora, complementando um pouco do que eu tinha falado anteriormente sobre alguns guias que a gente tem disponíveis sobre como usar o logo e as imagens aqui do Rotaract, a gente também tem um outro guia também. Então, em Downloads, a gente tem aqui essa parte de panorama dos logos. Abrindo aqui, ele vai trazer um material em resumo sobre o guia de identidade visual. Então, eu vou baixar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. A ideia é que nesse guia, ele tenha, de fato, um resumo sobre o que a gente precisa saber em relação aos logos. Então, por exemplo, aqui ele deixa exemplificado cada tipo de logo que a gente tem. Então, o logo em que a gente tem o nome do clube, o do distrito, a zona. Temos exemplos de layout para banner, para flyer, algum modelo ali para sites. Então, a questão de espaçamento, o Rotary, ele indica que quando a gente vai utilizar o logo, a gente não coloca o logo, por exemplo, muito no rodapé, nem muito no topo. Ele recomenda que tenha, pelo menos ali, um espaço do tamanho do R do Rotary. Então, eles até colocam na imagem aqui o R representando o espaçamento que a gente deveria ter. Aqui embaixo também fala sobre os logos combinados. tem links aqui, né, do próprio Brand Center, de lugares de cursos que a gente pode fazer do próprio Rotary para entender um pouco melhor. A questão da marca da excelência, né, que é a nossa roda rotária. Então, é um material também interessante, principalmente para quem é IP, porque muitas vezes quando a gente chega assim no cargo, a gente não sabe muito bem, sabe que tem o logo, mas não sabe, por exemplo, se a gente pode colocar algum desenho em cima do logo. Eu lembro que uma vez dentro do nosso clube, aqui do... eu faço parte do Itaquá, a gente queria fazer uma postagem para a Páscoa. E aí, o nosso IP, na época, ele questionou a gente, falando assim, putz, eu tive uma ideia aqui, será que eu posso colocar uma orelha de coelhinho em cima da roda rotária? E aí, né, a gente, putz, vamos consultar o guia e tal, e aí a gente viu que não pode, né, a gente não pode colocar nada ali em cima da roda rotária, meio que mudando um pouco ali o seu significado. Então, saber conhecer aqui os guias, ele ajuda muito a gente a não cometer certos erros ali com a imagem do Rotary. Bom, mas se ainda assim, depois desses vídeos, você teve alguma dúvida, você não sabe muito bem como resolver referente à questão do Brand Center, a gente também tem disponível a parte de perguntas frequentes, a famosa FAQ. Então, ele já dá alguns direcionamentos de para onde você pode seguir. Então, por exemplo, não sei para onde começar. aqui, ele já dá um link por onde você tem uma trilhazinha do que você precisa saber dentro do Brand Center. Então, ele está falando das organizações que são feitas dentro. Então, tem três sessões, fala da nossa marca, tem a parte de downloads e modelos, a parte de você procurar mais rápido, né, encontrar, na verdade, mais rápido o que você está procurando. então tem a parte também de fale conosco caso você tenha alguma dúvida mais específica que também não tenha sido atendida aqui na FAQ e no final um vídeo curto sobre como que é o site, dando um panorama geral ali de como ele é. Então, aqui tem a parte das perguntas mesmo, separadas por tópico, então, usando o Brand Center ou dúvidas referentes a imagens e vídeos ou dúvidas sobre usar o nome do rótere, a gente consegue encontrar também algumas respostas aqui e aqui embaixo a gente tem alguns tutoriais em vídeo. Então, por exemplo, estou com dúvidas sobre como criar um logo para o meu clube. Tem um videozinho curto aqui que explica como criar materiais para a campanha também um outro videozinho e você pode ver que ele é bem friendly, que a gente chama. Então, é um desenho ali bonitinho dando um contexto geral sobre o porquê você está querendo criar um folheto, te colocando ali numa situação. Então, é uma parte também que eu acho importante aqui de mostrar para vocês. Por mais que a gente tenha o conteúdo escrito ele é totalmente aberto, o site você pode navegar da forma como você quiser, mas aqui na parte de ajuda ele te dá um certo direcionamento. Bom, para encerrar aqui eu espero que o que eu tenha mostrado aqui para você tenha sido esclarecedor, tenha falado sobre coisas que você não sabia e que possa te ajudar seja no cargo de IP que você esteja ou seja no cargo que você gostaria de estar, seja para conhecer um pouco mais sobre as ferramentas mesmo que a gente tem disponíveis por ser um associado do Rotaract ou do Rotary e é isso. Obrigada.